Oi, gente! Hoje eu decidi responder uma tag muito legal que chama Livros Opostos. Pra quem não sabe, uma das minhas maiores paixões na vida é ler e também ver séries e ver filmes e coisas desse tipo. Então eu sou muito viciada em livros e achei essa tag muito legal e agora eu vou responder ela pra vocês. A primeira pergunta é, o primeiro livro da sua coleção e o último livro da sua coleção? Bom, eu peguei Harry Potter e as Relíquias da Morte, que, acreditem, foi o meu primeiro livro. Foi esse livro aqui. Reparem que ele tá até com um adesivo de felicidades aqui, porque eu ganhei ele de aniversário, alguma coisa assim, em 2008. E eu nem tinha lido os outros livros da série, mas eu li esse e eu ganhei ele. E ele tá todo desgastado e encapado. Não perguntem. Mas esse foi o primeiro livro que eu ganhei e foi o livro que me fez ficar apaixonada por ler e principalmente apaixonado por Harry Potter. E o último livro que eu li foi Sombras Prateadas, da Richelle Mead. É o quinto livro da série Bloodlines e ele é muito bom. Ele é muito lindo e muito legal. A segunda pergunta é, um livro que você pagou caro e um livro que você pagou barato? Um livro que eu paguei muito barato foi toda a série de Blumas de Avalon, que eu comprei por 5 reais no submarino, tava de promoção. Mas eu não gostei da história, então eu já vendi eles e não tenho que ir pra mostrar pra vocês. Mas um livro que eu paguei muito caro foi esse daqui do Harry Potter também. O Harry Potter livro Pop-Up. Que ele foi 80 reais, eu comprei perto do lançamento. Então, ele é muito lindo, ele é perfeito. Ele é pop-up mesmo, muito lindo e valeu super a pena. E ele foi 80 reais, então foi o livro mais caro que eu comprei até hoje. Um livro com protagonista homem e um com protagonista mulher. Como homem, eu escolhi As Aventuras do Caça-Feitiço, porque eu amo muito essa série, eu amo o tom, eu amo tudo sobre essa história. Esse aqui é o livro O Destino, foi o oitavo livro que saiu. E para mulher, eu escolhi Jogos Vorazes, porque essa é a melhor série de todas, depois de Harry Potter e Percy Jackson. E coisas do tipo. Mas é muito bom e eu escolhi esse livro, porque a Katniss é uma personagem feminina maravilhosa. Um livro que eu li bem rápido e um que eu demorei muito para ler. Eu escolhi dois da mesma série, da série Maze Runner. O primeiro livro é Correr ou Morrer. Eu li esse livro muito rápido, porque eu gostei muito do filme, então eu praticamente devorei o livro, que a propósito é muito melhor que o filme. E o livro que eu demorei muito para ler, Na verdade, eu não terminei até hoje, eu devo estar na página 100, mais ou menos. Foi o último livro da série, Ordem de Extermínio. Esse livro é muito ruim. Eu comecei ele, não sei, no final do ano passado, e ele está abandonado aqui. Faz uns cinco meses que eu estou lendo ele. Ele é muito ruim, eu não sei se eu vou terminar, mas é isso, esse foi o livro que eu mais demorei para ler até hoje. Um livro com capa bonita e outro com capa feia. O meu livro com capa bonita é esse daqui, A Marca de Atena, de Percy Jackson. Ele é muito bonito, essa capa é maravilhosa. Tem o Percy, tem o Jason lutando, muito bonito mesmo. Eu fiquei louca quando saiu a capa, e é esse. E o livro com capa feia não é um livro, mas sim uma série inteira, porque essa série é muito feia e muito ruim. É a série Escuridão, Sombra e Luz. Gente, olha isso! O que é isso? Olha essas capas horríveis! É muito feio! Pelo amor de Deus, é muito feio! Vocês são feios! Um livro brasileiro e outro internacional. Eu não costumo ler livro brasileiro, eu não gosto, não tenho meu estilo. E eu comprei esse livro aqui, Princesa Adormecida, da Paula Pimenta. Eu não sabia que ele era brasileiro, e nem depois de ler eu soube, eu só... Eu não sei como é que eu descobri, mas eu fiquei chocada, porque ele é muito legal e muito divertido, e não combina muito com o padrão de livro brasileiro que eu sempre li. Então, esse é o livro brasileiro que eu escolhi, Princesa Adormecida, ele é muito fofo. E o livro estrangeiro foi da Stephanie Perkins, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que eu amei muito esse livro, muito mesmo, eu fiquei muito viciada nele, e ele é muito bom. A outra pergunta é, um livro muito fino e um livro muito grosso. O livro muito fino que eu escolhi foi Belo Casamento, ele é muito fino mesmo, ele tem 123 páginas, e ele é bem ruim também. E o livro muito grosso que eu escolhi foi Sherlock Holmes, The Complete Sherlock Holmes, que ele tem 1.077 páginas, e ele é muito bonito, ele tem essa parte aqui brilhosa, muito linda, ele é muito grosso, e é muito bonito. Um livro de ficção e um de não ficção. O de ficção que eu escolhi é Bruxas e Bruxas, que é uma série que eu amo muito, e que tá ficando cada vez pior, mas que era muito boa no começo, como em Bruxas e Bruxas. O livro de não ficção é Os Diários de Carrie, que também é um livro muito bom. Sério, ele é muito, muito, muito bom. Eu amo a Carrie, eu amo Nova York, então, gente, é perfeito esse livro. Um livro meloso e um livro de ação. Eu escolhi A Seleção, ele é muito meloso, eu gosto, eu vou confessar que eu gosto, mas ele é muito meloso, e tem Triângulo Amoroso, e essas coisas do tipo, e ai meu Deus, quem eu escolho, ele é muito meloso. E o outro livro que eu escolho, que é o livro de ação, é Amanhã, uma das melhores séries que eu já li, e tem sete livros, e todos esses livros são de ação, é impressionante, é muito bom, eu não sei como o autor consegue, essa série é muito boa, não deixem de ler. E a última pergunta é sobre um livro que te deixou feliz, e um livro que te deixou muito triste. O livro que me deixou muito triste foi Todo Dia, do David Levitan, que ele é muito triste, gente, o final dele é muito ruim, é muito triste, eu chorei muito com esse livro, sério, eu chorei muito, sem comentários. E o livro que me deixou muito feliz, foi A Sombra da Serpente, que é o último livro das Crônicas dos Cain, esse livro foi tão bom, foi muito bom ele, o final me deixou maravilhada, foi perfeito, foi tudo que eu esperava. Essa foi a tag, livros apostos, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!